Este meu fado Este meu fado Gastei a noite que havia Amanhã é o dia Vou dormir com a saudade Este meu fado Mendurinha senha coita No verão da minha noite Viva a sonhar A primavera Este meu fado Não te encontra nem te alcança Eu pareço uma criança Amada à água espera Então adeus Já cansei os meus cansaços Foram e escutei os meus cansaços Nesta lunda Clacidade Então adeus Gastei a noite que havia Amanhã é outro dia Vou dormir com a saudade Então adeus Gastei a noite que havia Amanhã é outro dia Vou dormir com a saudade Aplausos 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 Aplausos